Alô amigos, bom dia! Bom dia pra você, você que tá aí, né? Claro, visualizando esse vídeo. Estamos agora nos deslocando para o bairro Juca Rosa, uma visita que estamos fazendo daqui a pouco. Estaremos chegando lá e você vai poder conferir um pouquinho do bairro Juca Rosa, que fica aqui em Eunapolis, no extremo sul da Bahia. Claro, do meu lado aqui tá o professor Cássio. Tudo bem, Paulo? Tudo tranquilo? Tudo na paz, tranquilo. É o motorista aqui, é o homem do... Motorista da rodada. Da rodada, o homem do veículo. Claro, vamos lá! Não, não, não. 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 Se inscreva no canal. 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 Valeu, seu Paulo. Bom dia. Bom dia. E aí E aí